O que é que vocês irão fazer aí, meus bebês? Segue avançando. Não, faz o frente, se mantém. O sacola tá mais avançado e o garoto tá nervoso, hein? O sacola tá com a sacola muito grandona. E essa sacola aí, será que ela é de supermercado ou GG? Porque cabe muita frutinha e muita cabeça também, Brunão. Será que cabe aquele famoso baiacu pra ele jogar nos outros? É a famosa. Mas enfim, de qualquer forma, a tropa se aproveitou muito bem da trocação. E a Ryze jogou com o regulamento do baixo, mas é embaixo do braço, sabe? Pra conseguir correr e garantir um pouco de ponto. Mas a pergunta é, até que ponto? Porque a tropa vai como leão, pra cima deles. E olha a savana, hein? Porque os leões já estão soltos. Sacola, vai, falou tudo muito a granada. Kaique, tá mais ecoado, que agora é o suporte da tropa. A GG tá fazendo um trabalho espetacular. E vamos ver agora se vai surgir um efeito. Porque a sacola vai abrindo aquela mira, a Ryze já vai aplicando aquele vazar. E mais o sacola falou que é aqui não, neném. Porque a mira já tá aqui na XM8. A 2X vai cantando. Agora é um 4V2. A Ryze podendo totalmente se sucubir. E olha o louco. A Xadro Polipex é apenas mais um misterioso. Se mantém. O Lucas vai fazendo a varredura. A Ryze podendo cair na oitava colocação. E a tropa GG não tá perdoando, Kaique. Já tem aquele pick. Tá mandando muita bola, Kaique! A Noise aí, grande candidata, a fazer algo muito importante nessa guarita. É claro, a gente sabe que a guarita foi muito nerfada graças às granadas. Mas, pelo menos no meio da safe eles estão. Olha aí, Brunão. Olha o que eu tô dizendo. E olha o que é isso, Jordan. Olha a tropa GG. Já droparam três jogadores. O Jordan vai finalizando. A tropa GG podendo voltar de base para o lobby. Porque a Noise tá em cima. Jordan se mantém. É muita granada. O Lucas já vai se trancando no gel. A Noise. De base. A Noise que tava com o queijo. E a faquinha na mão. Mas a Prodicto chegou. Noise. Hoje não. Porque... Principalmente do jogador que ficou na parte de baixo da tropa. E a Noise foi surpreendida. E é uma surpresa natural, né? Vim jogador da parte de cima do mapa. Então... Nada. Não é nada, bebê. Porque o Zidux. Ele tá sozinho, hein, Badia. A BD confirma. A BD não. A Predators confirma. Essa finalização. Só que a situação tá difícil. O Lováx já caiu. Tá difícil demais. Agora a galera da Predator tá vindo com tudo. O Nex se mantém gravadinho. Ele tá mandando muita bala. O Deft já foi dropado. A Predator saca o bunha na mão. O Panduáx tá dando muito gás. O gás tá dando muito dano pra cima dele. Agora, que isso é muito importante também a gente destacar. A Naguarax não começou muito bem na primeira queda, perdendo os jogadores. Pra cima da tropa GG. E olha o Raque. Olha o Raque. Já dropou o Kaique. O Kaique faz juiz a esse nome, meu lindo. Faz juiz a esse nome. Porque o Raque já vem hackeando aqui pra cima da tropa GG. E olha a Naguarax aí. Que a galera tava esperando aí um desempenho assim na média. E já apareceu. E pegou um top 3 na primeira queda. E já tá botando pressão demais aqui. Pra cima da tropa GG. Tranquilinho, mandou. Enquanto isso, nóis na tela. Ih, olha a nóis aí aparecendo, Turuzinho. Já vai mandando muita bala. A tropinha da DR por não se complicar. E olha o Paque. Olha o Papai Paque. Porque ele falou da benção. Da benção pra papai. Porque o papai é brabo. Olha ele. Segue mandando muita bala pra aqui. Nóis. É essa nóis. Cedo, mais o Papai Noel aqui. Hoje, reaprende. Porque quem tá mandando muita bala aqui também na altura de nóis. Na altura de Fields. É a nóis. E eu quero bem, Jordan. Eu quero ver que eu tô com saudade dessa Alpe. E dessa Kar98. Já dropou o primeiro. O Vinizinho. Já vai tomando o asco do Aivine. Que é o suporte. Que é o Alpe ali. Da x5. E que isso? Que isso? Olha esse full scoop. E esse avassalo tornado. Já vai aparecendo o Killfield também. A nóis vai fazendo aquela marcação. E tem que tomar cuidado. Porque a tropa GG já tá ali na cola. E olha na Guará. Esse confronto, a galera de casa. Não tá querendo. Faz tempo, Brunão. E é o confronto pra basicamente definir quem é a equipe que vai sair com o Boiá. Porque a safe é toda deles. Eita. Que isso? Era isso que eu tava querendo narrar, bebê. Na Guará. Que é uma das torcidas. As maiores também da América Latina. Contra a Noize. Que vocês aí já sabem, né? Recusa a comentar. Porque os garotos quando vem. Vem concluir. E olha o JJ. Já vai dropando o primeiro jogador. A Naguará podendo se complicar. O Jota vai fazer com a movimentação. Vai recuando. Porque a tropa GG tá muito pertinho. E olha o baque. Olha o baque. A grosinha do papai vai cantando. Eles não tem muita necessidade ali de avançar. Porque eles estão na safe. E tem que tomar cuidado. Porque a primeira queda. Já tomara que eles são no chão. E não pode acontecer isso novamente. Porque o raio. Ele cai uma. Se cair duas vezes. Eu não sei se isso aí vai ser legal pra nós, hein, Bruno? É, mas a Noize tá indo pro aberto. Tá tomando uma decisão muito arriscada. Porém, se der bom. É muito bom o que vai acontecer. Eles vão se aproximar para conseguir colocar essas granadas. Mas podem ser pegos pelas costas novamente. Exatamente. Mas olha o baque. Tá tudo muito dano. Já ficou muito machucado. O Turuzinho segue mandando muita bala. Esse é o momento de aproveitar. Porque não tem nenhuma equipe ali ao redor. E a Naguará podendo se complicar. Caindo na quinta. Colocaça. Vambora, Naguará. Vambora, nós. E olha o que eu tô dizendo. O baquezeiro já droppou primeiro. Mas o Turuzinho foi droppado. Já foi finalizado. Porque o killer falou tuzinho. Vem tranquilo, neném. Porque o killer, ele tá diferenciado. E olha o baque. Vai fazendo a boa. O Jordan se mantendo aquele suporte maravilhoso. Vai quebrando aquele gel. Da forma que tem que fazer. Porque a Naguará vai ter que avançar. E olha esse bololô, hein. Olha esse bololô. A Bop tá se complicando. O que é isso? O Joris. O que você está fazendo? Mas o baque foi droppado por aqui. Jordan. Já droppou o tornardo. Tornardinho. Agora não foi eficaz. Já rissaram o baque. Tá tranquilo. Jordan se mantém. Tomando muita bala. Já vai droppando mais um. O raque já foi raqueado por ali. Porque o sistema dele tá muito imune. Porque o JJ. Ele tá fazendo juiz. Ao nome. Ao rei da roupa. Mas o Elizin deu aquela entregada. Ele foi droppado. Se mantém. Jordan vai abrindo aquela mira. O baque se mantendo. Corre, corre. O que ele vai fazer? Já vai fazendo aquelas que... Torre, baque! Noise! 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 Vocês são um deboche! Canto uma barbaridade. E agora é a tropa da Predators que fez o primeiro Booyah. Brunão. É um 3x3 sincero. É um 3x3 sincero. Vamos ver como ele sai. Eita! Era! Porque o Jones ele tá diferente. E olha o Jones. Já droppando mais um. Será que é uma trinca, Jones? Nota! Isso é um mérito sensacional pro capitão, pro coach, pro analista, pra todos. E olha o tornadinho, hein? O garoto tá tornando pra cima de todo mundo. Eu quero ver o que ele vai fazer aí com a sua M60. E ele pode punir o Zé Lima, hein? Porque o Zé Lima já tem formação. Já pegou armamento, já tá ali com a sua P90. E esse confronto vai ser eminente do jeito que o papai aqui tá gostando. A Naguara trocando. E como eu falei, se a God quiser, a God não deixa a Naguara entrar dentro de sua causa nunca. E tá lá. A God já levou o primeiro. Tornadinho ali já foi dropado. O Misterioso já fez a boa. Aparentemente a Deus não tem formação. Os dois jogadores, né? Que tá mais aberto que já pegaram ali. E olha ele. Naguara com menos dois jogadores e a Deusas endeusando. É isso que eu tava sentindo falta da Deusas. Essa line nova vai... A gente com a equipe da Nóis. Exatamente. Que isso, Gi. Que isso, Gi. Já subiu aquele balaço. O Baquezinho tem que tomar cuidado a Nóis e também. Porque essa liderança, ela já está ameaçada. Porque a Top 10 saindo de bocão. Mas não vai assim. Porque o Jordan, ele tá te esperando. A Embed que vai tomando as que dói. Pode ser finalizado. A Nóis e já risou o Baque. Agora é um 3v3. E olha o Elisinho. Ele já faz o frente. Tá em pergumação. O Turuzinho. O Turuzinho que não entrou, hein? O Turuzinho que não entrou nessa terceira queda. É três jogadores agora com o time da Nóis. E eu quero ver o que o Jordan, Baque e o Elisinho, irão fazer. E aprontar aí pra cima da T10. E olha, vambora, vambora. Vambora, T10. Mantém o jogo de granada, gente. Olha o tanto de granada. Elisinho complicou, né? Complicou, Zinho. Já capturou. Olha o Kelfi. Segue avançando. Elisinho segue agonizando. A tropa da Nóis e podendo se complicar. E lá do outro lado. Olha a Deuses pra cima da Naguarai. Saiu da trocação e pode ser continuando a trocação. Baquezeira já tá por aqui. Vai risando. A Vector vai cantando. Olha a Top 10. Tem formação. Péssimo do Baque tá pra fora. Já fez aquela risada. Elisinho tá podendo ali. Tá meio tranquilo. Olha ele. Elisinho foi dropado em sequência. O Jota tá mais ecoado. O Baque também já vai tomando as que dói. Não tem muito o que fazer. Jota, jota. Ô, Jota, jota. Agora é tudo com você, meu querido. Porque a Noise podendo cair na nona colocação, gente. A colocação, hein? O único jogador na Naguarai tá sozinho. Mas olha aquele capinha. Mas hoje não. Hoje não. Porque o Vini veio com a cara no Nóis. De trocação maravilhosa. São dois a batear na conta. E olha, aqui na direitinha, a trocação também tá acontecendo. Sacola se mantém. Vai fazendo o Licoi. Corre. Olha ela. Aí em vez que ela vai cantando. Olha os misteriosos da Deus. Vai fazendo a boa. Lipão. Já ficou muito machucado. É 30 de HP. Sacola. Vai em sacola do primeiro jogador. Vai tomando a Skidoy. Já vai botando mais um pro lobby. A Tropa GG podendo sucumbir todo mundo. Porque a Top 10 pode cair no Top 7. A Tropa GG se mantém. Vai avançando. O Kaique, ele foi dropado. Olha o Gio. Vai fazendo a boa. A DR se mantém por aqui, pra cima da Deuses. O trem bala da DR também tá aqui. Zé Lima. Calma, Zé Lima. Calma. Respira. Porque agora é tudo contigo. Porque o Gás, ele vai punir. O FMX, ele vai avançando na frente. Ele pode ser escoltado. E olha o Gio. Olha o Gio colocando pressão pra cima da Tropa GG também. Ai, papai. Sacola foi abatido. O Gás agora ele tá sendo MVP. A trocação tá sendo constante aqui na parte da direita. Olha essa Vector. Já foi dropado por ali o Sacola mais uma vez. O Gás, ele tá sendo muito, mas muito dolorido. E opa, Open. O 1v1 aqui é a Top 10. E a Tropa GG. E a Tropa GG agora tem que ir com tudo. Danzeira. Odelo. Se ele levar, aumenta o salário do garoto. Porque ele vai quebrar uma Top 10 muito avassaladora. Se mantém. Subiu o frigelzinho. O Gio se mantém por aqui. Ele não tá com a arma de rush. Esse ficou lá pra cima do Gio. Olha o Dan. Vai com tudo. Já vai assumindo aquele lockdown. 150 de alpe. Já vai cantando pra cima dele. E agora ele virou fogo. E o Pedrinho falou. Oi, Dan. Você tá bem? É beijo. É tchau. É lobby. Porque agora é um 4v2. Esse 5 ali. Já avançou. O PH9 já tá ali na safe. Mas o Max já tá em cima dele. E pode fazer squad wipe. E olha a Tropa da Ryze aí aparecendo. O Max, filho. Ele já tá em cima do seu inimigo. E olha o Max. Vai avançando. Vini. E se mantém. Carnaval e oito na mão dele. Vai fazendo a boa. Pedrinho também vai com tudo pra cima dele. Esse nome dos jogadores, tá certo? Aparece a pena ali os asterisks. E olha o asterisk. Tá acontecendo aqui. Dá noise. E que já tá pegando o primeiro kill. Um pra cima da Albank. E o garoto chegou. Ele não veio na terceira queda. E na quarta queda ele tá aparecendo. E olha o Pandox. Vamos todo mundo. Tá bala, Toruzinho. Calma, Toruzinho. Calma. Porque o Bak já fez a boa ali. Dropou o jogador. Porque a Albank tinha dropado dois jogadores imediatamente. E tem que levantar o Bak. Porque a Albank tá ali no high ground. E é o melhor posicionamento, hein, Brunão? Não só o melhor posicionamento. Mas foi muito bem estudado, claramente, pela equipe da Albank. Eles não tão ali parados de bobeira. Mostram que, obviamente, sabiam o que estavam fazendo. E a noise tem um problema muito grande agora. Pouquíssimos recursos. A gente tem um gel na mão do Jordan. E vai sair daí como? Tem todo mundo marcando. Eles têm que contar com um dos jogadores, como, por exemplo, o Jordan, conseguindo fazer a boa. O Elzin tá subindo na maldade por ali. E aí vai ser aquela história. O Elzin tem que pegar de surpresa e conseguir garantir. Se não for isso, vai ser complicado. E o Elzin não pegou de surpresa. Já foi rajado. A situação da noise é complicada. Albank fez a boa. Fez aquele trabalho tático excepcional. E aí a noise vai ter que correr. Exatamente. E olha que situação complicada, Elzin. Você não pode cair. Aí, Elzin. Vamos embora. Ele segue avançando. Tem informação. E ele, olha, se ele dropar o Deft, ele vai fazer mais do que a boa. Ele tem informação, hein? Ele tem informação. Já mostrou o posicionamento dele, Elzin. Tá ali com a sua P40. Já puxou. 6.800 no Coldre. O Jordan já foi dropado. Que ele está ali no low ground. Tá na parte de baixo. E o Toruzinho já dropou o Pandox. Assim, olha a tropa no Albank também podendo tomar as que dói. É dois jogadores. A noise e agora. E olha o avanço. Olha o Deft. Olha o Deft. Olha o Deft. Já vai grudando pra cima da Elzin. Ele tem que dropar. Ah, Elzin! Ele já fez a boa. O Deft. Vem, neném. Vem. Não acordou, hein, Brunão? Acordou. E o erro foi do... Pan... Desculpa. É... Pandoxi. O Pandoxi. Ele não pode cair naquele momento pro Tour. Ele tem que só travar os caras lá embaixo. Quando ele cai pro Tour, ele abre espaço pra que todo mundo saia bem. E aí, o que aconteceu? Caiu o Pandoxi. O outro jogador que tava por ali contra o Jordan teve que ruxar contra o Elzin. E aí, não tá, né? Foi ruxar de frente. Acabou batendo de frente aí. Situação complicada. Estou na testa. Segue avanço. Tropa. Se mantém. Olha ele. Dila. Tá por aqui. Vai cozinhar, hein? Não. Tem que vir tranquilo. Porque a cozinhada, quando ela pega na passada, ela complica. O Dila já ficou muito machucado. E olha ele. Olha o sacola. Tornado se mantém. O Dila já foi dropado. Barulou naquele kit. O Gingling já tá fulgando. E a tropa GG tá com tudo. Mas o Tornado, filho, ele tá torneando e andando. E olha a MP5 dele. Tornadinho. Tornadinho. Ele tá muito feroz, neném. Porque lá na Austrália é o Katrina. Aqui no Squad Spheros é o Tornado. E ele tá vindo com tudo. Se mantém. Vai rissando o Dila. A tropa GG podendo se complicar. Já segue avançando. O Gingling vai dropando mais um de cada vez. Na Guara. Manda de base. A tropa GG caindo cedo. E quem agradece é a Predators, é a Noise e é a TG Gamer. Mas a Bop veio pra punir. E é um 4v4. Tá todo mundo rilando. E essa trocação pode pegar fogo. E olha o Yel segue avançando. A P4 tá na mão dele. Vai tomar nosso que dói. A Na Guara se mantém no corre-corre. O que o Dila vai fazer? Já sai numa trocação. É a Dubov vai pra mão dele. O Yel se mantém pra aqui. Já dropou o primeiro. Olha ele. Que isso, Tuzão. Olha o Tuzão fazendo a boa. Já vai dropando. A P4 vai cantando. H&M. A Bop. Já vinga com 5 abates. A Na Guara se ganhar. Exatamente. Mais uma vez aí a Predators pegando um bom posicionamento. Caindo ali na altura de Brasília e fazendo aquela segurança. E olha. Tropa da Noise pode ter o confronto direto com a Rise. Mas a Noise se ir de bocão vai ser punida. Olha o que eu falei. Olha o que eu disse. Essas palavretas aqui. Esse deck. Ele é muito complicado, Brunão. Se você ir de bocão até você brecar. Complica demais. E olha a Noise se complicando. Dá pra salvar o Jordan. Mas agora tem que ter muito gel. Porque a Rise fez a boa. O Bac não teve chance. Porque teve o delay do pulo. E esse delay do pulo complicou demais. Perdendo um jogador muito importante que é o Bac. Ele vai ficar ali na cal. Mas isso é muito complicado. Pra um time que quer manter a liderança. Que quer fazer um buia. Adeuses mostrando o trabalho. Papai God. Ele tá feliz da vida. Zé Lima. Misteriosos. Que aula de ruxadão. Pra cima da Predator. Eu vi aí desmanjando o topete. Porque a tropa na X5. Tá vindo. Misteriosos. Se mantém. Olha o Debsizinho. Dropou o primeiro. A tropa tá vindo com tudo. A DR vai colocando o pressão pra cima da Bop. É. Eu quero ver agora, lindo. Eu quero ver agora o que os dois Misteriosos irão fazer. Olha o Misterioso. Já dropou o primeiro. Quase que dropa mais no jogador. O Vini se mantém botando pressão pra cima deles. A X5. Agora eu quero ver. Supã. Ô Vini. Um PH9. É 3 e 1 pra cima dele. E olha o Vini. Já vai tomando as que dói. O Supã. Ele tá sozinho. Olha. Será? Serar. Porque a tropa tá vindo ali também. Mas olha quem está no meio. No meio da safe. A pergunta que fica é. A safe vai pra um lado ou vai pro outro? Qual lado a safe vai? Se for pro lado da equipe da Noiz, é praticamente um boiazão garantido. Exatamente. Agora eu quero ver em JJ. Agora eu quero ver o que tu vai fazer. JJ. Já vai avançando. Eles entram muito dano. A DR se mantém. A safe deu aquela trollada. X5. Ele só agradece. Ele só agradece. Se mantém em PG. O gelzinho já foi dizimado. Mas o GB novinho fez a boa. O GB já dropou o Jordan. Situação muito complicada e delicada agora pra Noiz. Mas olha o Elizin. Elizin já vai dropando o primeiro jogador. A S de Deus na mão dele. Ela é quente, filho. Ela é quente. E agora o Depth e o garoto PG Drain. Vamos fazer a boa. Porque os dois jogadores ali da Noiz. Vai fazendo aquela marcação. Turozinho. Tem informação. Vai ter que deitar. Depthzinho. Já deu aquela deitadinha. Modo preguiça. Mas olha o pézinho. Porque o Elizin. Ele vai com tudo pra cima. Elizin. Já tem o Pixel. Ela mandando muita bala. Turozinho já dropou o primeiro jogador. Olha a Noiz. Podendo fazer esse squad wipe. A P40 do Elizin. Ele vai cantando. O Elizin. O mapa no meio da safe. Um posicionamento de quem sabe o que tá fazendo. Eles não se precipitaram. Eu tiver a calma e mostro por que são diferenciados. Não só por isso. O que que aconteceu aqui, Brunão? Existem duas formas de você lidar com essa queda. Depois eu falo. Eita, complicou, hein? Depois vai ser triste o tornado ali. Ele não tava ligado. Ele tava no tornado. Ele tava tudo aqui meio louco, meio crazy. E o Kingle. O Killer. Já foram de base para o lobby. E ele tá sozinho. E quem só agradece é a Predators, hein, Brunão? Triple kill na conta deles. Esse avião não alcança centose. Não alcança tirolesas. Sim. Existem duas formas de você sair. E, ó, vou contar só pra quem... Brunão, Brunão. Brunão, Brunão. Olha que azar, hein? Porque já pegaram ali o garoto. E, olha, teve substituição. A Noiz agora tem um garoto da Cruz. Será que a Sense... Ela tá invejada porque já perderam o primeiro jogador, hein? Já perderam o primeiro. Eles estão naquela troca. A vantagem é da equipe da X5, mas eles não têm um posicionamento melhor que a equipe da Noiz, não. A Noiz tem um posicionamento interessante, principalmente pelo flanco. Se o Bak conseguir sair vivo daí e não for explodido por granadas, a equipe da Noiz pode causar pra cima da equipe da X5. Que isso, hein? Mesmo com três jogadores, olha esse avanço. O Bak já droppou o primeiro jogador. Olha, a babala vai cantando. Já vai finalizando. Tudo bom? Tá tudo bom, lindo? Porque o Bak já deu aquele... Oi! Tudo bem contigo? E, olha aí, ele dá cruz. Já vai do nosso que dói. Se mantém pra Kier. É Double Vector. Tá mandando todo mundo de base. Já são dois abates. Ele vai risando e olha eles. Olha Noiz! Mesmo na dificuldade, perdendo o primeiro jogador do Jota, já vai fazendo o triple aqui, Valamu X5. Vem, bebê! Eles vão fazendo a rotação. Poxinok é o lugar. Eles conseguem passar. E essa safe... Eles podem tomar esse sanduíche, mas eles podem também pegar algumas kills muito interessantes em cima da Ryze. Principalmente isso que eles estão fazendo. Porque eles vão ser focados pela equipe da BD lá na parte de cima. Então, é um fogo cruzado. Eita! Foi só que o fogo cruzado também pegou a equipe da Noize. O da Cruz acaba caindo. No final da história, a gente tem uma equipe que vem muito bem na parte de cima, que é All Bank. A gente, o contrário, se a safe descer, a God tem uma vantagem muito grande. Olha o Turuzinho! Ele vai aprontar, Turuzinho! Era o momento de dropar o jogador e finalizar. Porque agora a deuses vai vir com tudo pra cima do Turuzinho. Não vai ter o que fazer. O que pode salvar o Turuzinho é o time da Ryze. Olha ele! Vai com tudo!